As internações de pacientes confirmados ou com suspeita de covid-19 cresceram 48,7% nos últimos sete dias na cidade de São Paulo. É o que indicam os dados do Grupo de Pesquisadores Independentes Observatório Covid-19-BR, com base nas estatísticas do Centro Hospitalar, organizado pela Fundação SEAD do Governo de São Paulo. E sobre esse assunto a gente conversa agora com Raquel Stuck, infectologista da Unicamp. Bom dia, doutora, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem, infelizmente. É um prazer estar aqui conversando novamente com vocês todos. Bom, esse aumento, ele tem relação com a variante Ômicron? Dá pra gente saber já? Então, na verdade, o grande problema é que nós temos sintomas respiratórios que são muito parecidos com a Covid e com a influenza. E nós temos a Ômicron e nós temos o famoso H3N2 também. Então, neste momento, sem exames, nós não conseguimos esclarecer ou definir o que está motivando essas internações. E a gente pode considerar que esse é um quadro já preocupante, que a gente deva começar a pensar em formas de abrir novos leitos, talvez, para caso esse número de internações aumente ainda mais, para evitar um possível colapso na saúde? A taxa de ocupação, segundo os gestores municipais, ela ainda está abaixo de 50%, mesmo com a redução dos leitos. Mas caso, nos próximos dias, essa tendência, ela continue, sem dúvida nenhuma, novos leitos precisarão ser abertos e um novo redimensionamento, inclusive, dos profissionais também que assistem a esses pacientes será necessário. Agora, mais do que isso, a gente tem que lembrar que a gente tem que tomar cuidado para tentar bloquear a transmissão dessas duas doenças para que novos casos não venham a acontecer. Doutora Raquel, bom dia. Marcos Delfino, com a chegada do Natal, a gente sabe que, infelizmente, vai ter aglomeração. Muitos familiares, até de diferentes regiões do país, irão se reunir no mesmo local. É uma preocupação nesse momento? Pois é, Marcos, bom dia para você. É uma preocupação, sim, porque nós teríamos tudo, se não fossem, né, esses dois novos vírus, para a gente ter um Natal muito mais próximo, né, dos nossos familiares, dos nossos amigos este ano. Mas, tanto a H3N2 quanto a Omicron vieram aí nos trazer a preocupação. Então, podemos fazer festas? Podemos. Podemos reunir 50 pessoas? Não devemos reunir, né, deve ser ainda um número restrito de pessoas, pessoas, pessoas vacinadas, completamente vacinadas, o uso de máscara, né, ele é recomendado. Fazer a reunião em locais abertos, ventilados, de preferência, até se puder, fora de casa, né, no quintal, na frente, no terraço, enfim. E aqueles que tiverem qualquer sintoma, amanhecer com dor de garganta, não vai nascer à noite, né, porque a pessoa, isso pode estar, né, ou com H3N2, pode estar com Covid, e as pessoas que têm risco de uma doença mais grave podem vir a adoecer depois, através deste contato. Doutora Raquel, mais uma pergunta. Não sei se isso é possível, né, mas se uma pessoa for diagnosticada, ao mesmo tempo, com Covid e com influenza, essa pessoa pode tomar as duas vacinas ao mesmo tempo? Qual seria a recomendação? Ah, bom, primeiro que isto é possível, viu, Marcos, você ter uma co-infecção, que a gente fala, os dois vírus ao mesmo tempo. Há vários países já tem esta descrição, a China, inclusive, onde a gente faz o teste para as duas doenças, por exemplo, a Unifesp, né, Hospital São Paulo faz isso com frequência, e eles não estão observando, felizmente, esta ocorrência. Mas se isso acontecer, ou só com influenza, ou só até com a Covid, a pessoa deve aguardar para receber a vacina da Covid 30 dias, um mês depois do diagnóstico de Covid. Ela deve se vacinar, pode se vacinar, e para a influenza, normalmente umas duas semanas depois, a hora que ela já estiver sem sintomas, já estiver recuperada, pode se vacinar também. Alertando que a vacina que a gente tem agora, ela não traz benefício para esta variante, dessa cepa da influenza, da gripe que está circulando, né? Tá, a doutora falou agora há pouco da dor de garganta, né? Só para a gente orientar os nossos ouvintes aqui do CBN Campinas, doutora, quais seriam, assim, os sintomas? A gente sabe, a gente tem divulgado, né? Mas são muito parecidos os sintomas da influenza e da Covid. Uma explicaçãozinha rápida, doutora, para quem está nos ouvindo, de cuidados que nós devemos tomar a partir de agora, e quais seriam os principais sintomas? Os sintomas, a gente sabe, né? Esta variante Ômicron agora, que deve ser a que vai circular mais, ela não costuma cursar com perda de olfato e paladar, como nós vimos com as outras variantes. Então, o quadro é mais, né? Pode dar febre, febre baixa, quando é Covid, mal-estar, dor no corpo, tosse, dor de garganta, o nariz entupido ou até o nariz escorrendo, que é muito parecido com a gripe, mas a gripe costuma dar um quadro com febre muito alta, calafrios, que leva você, você fica, você não consegue quase sair de casa mesmo, de tanto mal-estar que causa. Agora, o quadro clínico, os sintomas são muito parecidos, então, tendo algum sintoma, o ideal é procurar uma, realizar o exame para Covid, que é o que a gente tem mais disponível, alguns serviços já tem até testes que fazem o diagnóstico da influenza e de Covid, para determinar qual doença, né? Se é uma delas, porque isso tem impacto ou isso vai desencadear medidas diferentes de isolamento e de acompanhamento também e rastreio dos contatos que a pessoa teve. Doutora Raquel Stuck, infectologista da Unicamp, muito obrigada por conversar com a gente aqui no CBN Campinas. Bom trabalho para a senhora e até mais. Eu que agradeço, um ótimo dia para vocês também, um abraço.